Péssimas condições de trabalho, alta carga horária, baixo salário, violência em sala de aula, desprestígio social. Agora, os professores brasileiros ainda correm o risco de serem fichados na polícia. Tem gente querendo tipificar um novo crime, o assédio ideológico. Esse tipo de iniciativa segue a velha ideia que diz, a educação tem problema? Culpa do professor. Na verdade, essa é mais uma expressão de um tipo muito curioso de ideologia, o populismo penal. Essa ideologia afirma que não importa qual seja o problema, basta criar uma lei e botar gente na cadeia que resolve. É uma espécie de crença de que a prisão tem alguma propriedade mágica e que só ela pode resolver os problemas da nação. Movimentos que falam de assédio ideológico nas escolas erram feio por dois motivos. Primeiro, porque mostram não conhecer nada da realidade das salas de aula espalhadas pelo país. Depois, porque não fazem a mínima ideia do que danado significa o termo ideologia. Muitos desses movimentos imaginam na figura do professor um poder que há muito ele deixou de ter. É como se cada docente pudesse fazer com que crianças e adolescentes se rebelassem contra seus pais, mudassem de sexo, deixassem a religião da família, virassem hippies petistas, morando em comunidades de black blocs e vivendo da arte feita com coisas que a natureza nos dá. Mal sabem eles da dificuldade que nós temos em convencer nossos alunos a estudar para as provas ou simplesmente prestar atenção às aulas. Na verdade, o que eles querem é que o debate sobre questões políticas, sociais, envolvendo cultura e comportamento e sexualidade, desapareça da sala de aula. Nada mais ideológico do que isso. No final, eles esquecem o mais importante. Como diz o crítico literário, professor da Universidade de Oxford, Terry Eagleton. Ideologia é como mau hálito. A gente sempre nota do outro e esquece da gente. E o salário? Ó!